A UBV Fleto preto Logomarca da distribuidora Título do filme Nome da distribuidora e CNPJ Marca de segurança UBV recobrindo o título Tudo isso foi criado para segurar ainda mais a qualidade dos produtos distribuídos pelas empresas associadas à UBV Fita legal Certifique-se destes princípios Verifique estes padrões Quem leva para casa esta garantia é você Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente Ou tiver qualquer dúvida quanto as associadas à UBV Ligue para 0800 11 39 41 Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado O que é o fundo de cor diferente? Ou seja, esses são as primeiras que a gente tira se sentindo E se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente Legenda Adriana Zanotto